Bom dia, lindo. Bom dia, linda. Estou no grind das camuflagens. Eu vou mostrar pra vocês o meu progresso. Mas, cara, eu tô simplesmente assustado. Tem um gringo que ele já pegou todas as armas gold. São 51 armas. O cara tava fazendo 30 horas de stream seguido. Tipo assim, nos últimos 3 dias, ele dormiu menos de 10 horas, mano. Eu fiquei muito assustado com isso, véi. Eu vou mostrar aqui pra vocês o que eu já fiz. Pô, eu tô numa maré de azar que vocês não têm noção, véi. Segunda-feira foi o dia que eu falei assim, hoje eu vou grindar. Tudo começou a dar errado. O jogo começou a crachar. O PC começou a reiniciar sozinho. Aí, beleza, resolveu tudo. Era um a merda atrás da outra. Eu não conseguia pegar os trem no jogo. Mano, vocês não estão ligados. Aí, deu 4h30 da tarde, choveu, acabou a energia. Aí, eu fiquei sem energia até a noite. Mas fora isso, tá tudo certo. Eu provavelmente não vou conseguir ser o primeiro do Brasil. Porque tem uns caras aí que tão tryhardando demais. Os caras não tão dormindo, véi. Mas, vou continuar no grind, beleza? O que que eu fiz até agora? Eu simplesmente parei de pegar os golds e tô upando todas as armas. Tem muitas classes que as armas tão tudo bloqueadas, tá vendo? Essa aqui tá bloqueada. Essa aqui tá bloqueada. E aí, pra liberar ela, você tem que jogar com outra arma. Então, o que que eu tô fazendo? Tô upando todas as armas. Até um pouco antes do último nível. Eu tô fazendo aqui nas assaults, ó. Tá vendo? Nível 17, nível 19. E aí, depois, eu vou vindo multiplayerzão mesmo. E vou vindo dourando todas as armas, entendeu? Os snipers tão todas upadas. Marksman Rifles, tô upando ainda, ó. Falta duas. Essas duas aqui também. LMGs, não fiz nada ainda. Shotguns, essa aqui tá dourada. Falta as outras três aqui pra upar. E subs, ainda não trisquei nas subs. Aí, você deve tá pensando. Pô, você não fez bosta nenhuma, né? Olha meus Battle Rivals aqui, tudo zerado. Aí é que você se engana. Sabe por quê? Olha só o que que eu já upei, mano. Eu já upei o pior de tudo. Olha isso aqui. Bazuca nível 8. Bazuca nível 9. Bazuca nível 11. Bazuca nível 10. Isso aqui vai ser o pior do jogo inteiro. Essas bazuquinhas aqui vai ser o que vai dar mais trabalho. Você tem que upar elas até o nível 11. Pra você liberar as camuflagens. Então, só isso aqui, mano. Isso aqui já tá valendo. Pistolinhas também tão todas upadas. Como a gente não tem o modo Hardcore. As pistolinhas, elas deram um pouco de trabalho pra upar. Então, a maior parte do meu tempo, nesses últimos dias. Foi as pistolas e as bazucais. E tem mais uma coisa que eu upei também. A faquinha já tava gold, né? Que é isso aqui, ó. Escudão. Isso aqui vai dar trabalho, galera. Isso aqui vai dar trabalho. Por quê? Não tem como você matar 50 bonecos de escudo numa partida. Então, assim, vai ser demorado pra pegar esse gold aqui. Mas eu acho que eu consigo pegar em breve. Outra coisa que aconteceu comigo que eu não entendi. Minha camuflagem arrumou do nada. Olha isso. Moleque, tá muito linda. Esse aqui é o gold mais bonito de todos os CODs. Eu arrisco dizer que é até mais bonito que o do BO1, mano. Na moral, tá muito lindo esse gold. Isso aqui tá coisa de outro mundo, velho. E essas snipers também tão sensacionais. Sensacionais. Eu ainda não tive a chance de usar elas for fun mesmo. Porque é bem diferente você jogar for fun do que você pegar camuflagem, né? Mas, cara, isso aqui tá maravilhoso. Não, olha isso. Olha isso. Olha isso aqui, mano. Olha essa sniper. Vê se tem base isso aqui, mano. Olha isso. Olha o brilho desse trem, mano. Quando bate a luz. Não, velho. Isso aqui tá coisa de outro mundo. Tá muito lindo. Muito, 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 muito lindo, velho. Essa sniper aqui é a mais lerdinha de todas. Eu acho que provavelmente eu não vou usar ela muito aqui no multiplayer, né? Eu vou sim pegar cada uma das snipers e fazer vídeo sobre elas. Mas, por enquanto, né? Porque como a gente tá no grindas, não vai rolar. Ih! Caralho, tá vc a porta, mano. Parece que descobriram uma nova movimentação aí. Que o bagulho é quebradão. Você dá um dropshot do nada. Vocês viram isso? Eu ainda não aprendi a fazer. Mas eu tô curioso pra aprender. Só que, por enquanto, não vou dedicar tanto tempo assim. Mas parece que você tem que deitar. Ó, você deita e aperta pra trás. É um negócio assim. Você tem que tá andando pra frente. Aí você deita e aperta pra trás. Deita. Deita até... É, eu não sei fazer. Tô dando peixinho, velho. Não era pra ser assim. Mas vocês entenderam, né? Cara, eu tô querendo soltar um vídeo de impressões iniciais. Tem muita gente me perguntando a minha opinião sobre esse COD aqui. Se eu tô curtindo, se eu não tô curtindo. Se é bom, se vale a pena comprar. Se vale os 300 conto. Comenta aqui pra mim. Vocês querem ver esse vídeo? Eu posso tá trazendo esse vídeo aqui amanhã. Falando um pouco sobre o jogo. O que eu tô achando dele. Eu já tô aí com algumas horas. Já tô com muitas armas upadas. Alguns golds. Então, eu já tenho, assim, um... Um pouco de noção de como que vai ser o jogo, saca? Mas eu acho que seria melhor fazer um vídeo específico sobre isso. Então, você toma esse jump. Fica quietinho. Cara, tem uma coisa que eu achei maravilhosa. Maravilhosa. Que só os olds vão reparar nisso aqui. Quando você puxa a mira pro lado. Quando você pula e puxa a mira. A arma, ela gira pra esquerda. Igual a Intervention no MW2. Vocês lembram que a Intervention fazia isso? Dependendo do lado que você puxava a mira. Se você estivesse rodando. A animação era diferente, saca? As animações desse jogo estão sensacionais. Na moral, isso aqui tá muito bom, velho. Cadê? 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 Ah, respect. Cara, eu tô ruim ainda com as snipers, velho. A hora que eu pegar um tempinho, depois que eu tiver pego as camuflagens. Aí a gente solta uns videozinhos aqui de sniper, beleza? O vídeo de hoje era esse. Eu não vou nem jogar essa partida inteira. Eu só queria mostrar pra vocês meu progresso. Falar um pouquinho aí sobre as coisas que estão acontecendo. Se você gostou, dá um like. Não esquece de se inscrever. E fiquem ligados que vai tá rolando lives aqui todos os dias, beleza? Inclusive, provavelmente no momento que esse vídeo sair eu vou tá em live. Então, é nóis. Tamo junto. Valeu. Falou. E fui. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri